Então, meninas, aqui, ó, eu já costurei um lado da perninha, eu coloquei, eu alfinetei o fundo, esse fundo que eu juntei as duas partes, eu alfinetei de um lado e de outro, e passei a máquina aqui, ó. Aí eu venho, ó, lembra que nós deixamos do rabinho até aqui? Ó, ainda ficou um pedacinho aqui sem. Aí eu uni, ó, eu começo a costurar aqui, eu venho na máquina, eu costurei aqui, tudo devagar, tá? E alfinetado aqui, até chegar no final da costura aqui. Essa parte aqui, ó, vai ficar pra fora assim. Agora, nós costuramos aqui, né? Costuramos aqui, porque a minha máquina tem um pezinho assim, aí eu sempre deixo a parte do tecido pra fora da máquina. Então, eu costurei aqui assim, eu venho costurando. Agora, ou você costura aqui, vem costurando aqui, eu vou colocar na máquina, ou você vem, pega, começa a costura daqui, vem e chega até aqui, ou faz aqui ao contrário também, não tem problema, ou vem daqui. Eu aconselho como que aqui no fundo tá fechado, o bom é vir daqui, né? Você já vem porque já tá tudo ajeitadinho, vem, pegando aqui, costura até chegar no peitinho, tá? Nós vamos unir as perninhas. Nós já unimos a cabeça, né? Então, a cabeça é o primeiro. Toda vez que eu for fazer um bichinho que tem alargador na cabeça, você coloca, primeiro você coloca a cabeça, depois você coloca as patinhas, tá? Porque nós vamos abrir essa peça aqui, ó, nós vamos abrir essa peça pra tá costurando direitinho aqui, tá bom? Então, é isso, nós vamos continuar a costura. Olha, terminado de costurar o corpinho, a gente deixou aqui aberto, tá? Eu deixei essa parte aqui aberta. Poderia ter deixado aqui também, ou aqui. Você deixa, é opcional, ou você deixa aqui no peitinho, ou você deixa aqui na bundinha, no furico, aqui aberto. Então, todo costurado, a gente vai picotar as curvas. Gente, essas curvas, todo o trabalho que tem voltinha, a gente tem que picotar, tá? Você vai picotar aqui, vai picotar aqui, aqui, ó, nas curvinhas. Aonde tem curvinha, você picota, tá? E nós vamos picotar aqui na cabeça também, mas cuidado pra poder não cortar a linha, tá? É um picote bem suave, tá? Picota aqui na cabecinha, aqui no pescocinho. Todo lugar que tem curva, você dá um picote bem suave, mas tem que dar esse picotezinho, tá bom? Pra agora, nós vamos virar. Então, meninas, é o seguinte, salsichinha desvirado e cheio. Eu costurei essa parte aqui todinha, né? Vocês viram lá, que a gente tinha, veio até aqui, aqui ficou um pedacinho aberto. Aí nós costuramos aqui, costuramos tudinho, então ficou tudo fechadinho. Então, salsichinha, lindo, mas nem eu acredito que eu fiz. Gente, cada pedacinho, tudo desenhado à mão livre. Salsichinha cheio, barriguinha, perninhas, cabecinha, a cabeça do salsichinha. Gente, pelo amor de Deus, ó, encaixa esse trenque direito, hein? Ó, aquela parte aqui, a parte do nariz, que é a parte reta aqui. A gente conecta, ó, primeiro de um lado, depois de outro, tá? Até aqui embaixo, ó, bonitinho, ó, tá vendo? Cabecinha, ó, formato da cabecinha, tá vendo? A orelha, quem quiser, já pode ter pegado a orelha e ter colocado a orelha por dentro aqui, costurado junto, tá? Quem quisesse, poderia ter costurado aqui junto. Mais, 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 como é a primeira experiência, e eu preferi deixar a orelhinha pra gente colocar, eu particularmente, colocar por fora, tá? Porque é pouco espaço aqui pra poder ficar deixando isso aqui pra dentro. Então, nós vamos fechar aqui, ó, deixei aberto aqui no peitinho, você vai fechar com ponto invisível, pontinho lá e ponto cá, ó, pontinho lá e ponto cá, tá? Linha boa mesmo é a linha 10, né? Mas eu vou ver aqui se essa linha marrom, essa linha marrom vai aguentar. Vai aguentar, tem que aguentar. Marra no peito toda hora. Ó, puxou, vai jogando com o dedinho pra dentro, pontinho lá, pontinho cá. Pontinho lá, pontinho cá. Gente, eu fiz ele no feltro porque esse salsichinha não dá pra fazer com um pedaço de Microsoft, só um pedaço de Microsoft de 30 por 80. Eu vou fazer de Microsoft, sim. Só que eu vou pegar dois tamanhos da mesma cor, tá? Eu vou tá pegando dois cortes de 30 por 80, da mesma cor. Por quê? Aí um eu faço com um lado e o outro eu faço do outro lado e vai sobrar, gente. Claro que vai sobrar. Ó, arrebentou, tá vendo? Arrebentou aqui. Vamos fazer um nozinho. Vou pegar bem aqui, bem lá no fundo. Vou dar um nó, uma laçada. Eita! Podia ter pegado a linha 10 porque vai ficar feio do mesmo jeito. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um peitinho aqui, né? Ou coloca uma bandana, ou coloca um peitinho. Vamos colocar um peitinho. Porque eu acabei arrebentando aqui, ó. Tá arrebentando de novo. Vou ter que colocar a linha 10. Eu puxo com muita força. Vou pegar. Ficou um pontão bagaçado aqui. Mas é porque eu tô fazendo assim porque eu sei que eu já vou colar um trem aqui. Vou colar porque minha linha estourou, ó. Tá vendo? Tem que fazer as coisas com a linha 10. Arremate assim com a linha, essa linha de costura, não aguenta não. Essas linhas de hoje em dia tá muito fracas. Ó, vamos cortar aqui. Não ficou bonitinho, né? Essa parte aqui que eu fechei. Mas aí, eu vou colocar no molde eu vou pôr, tá? Esse pedacinho de a gente colocar no peitinho, no molde eu vou pôr. Deixa eu ver se o tamanho aqui dá. Dá. Então, assim. Fazer se fizermos um cabelinho. Vou colocar aqui. Ó. Isso aqui eu vou colar com a cola quente porque isso aqui é feltro, tá? Então, eu vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou colar no peitinho. Pronto. O peitinho, bonitinho. Pronto. Tá vendo? Ui. Barrei aqui. Aqui está. Arrumadinho. Agora, eu vou enfiar essa aqui pra dentro. Aonde que eu virei. Vou usar essa mesma linha marrom pra... Tá colocando... Onde que eu coloquei a agulha? Vou pegar outra. Vou pegar essa aqui. Então, eu vou colocar só uma. Depois vocês sabem como é que já põe. Não vou colocar a linha muito comprida não, porque essa linha de costura embola demais. Vou fazer aquele caseadinho mesmo. Ou então, ponto invisível. Ou caseadinho ou ponto invisível. Vamos de ponto invisível, né? Que é, ó. No topo da cabeça. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Um pontinho do lado de cá. Um pontinho do lado de lá. Um pontinho do lado de cá. Um pontinho do lado de lá. E assim a gente coloca com o pontinho invisível. Ó. Aí eu coloquei desse lado. E vou colocar do outro lado também. E vou fazer esse mesmo ponto aqui desse lado. Aqui. E aqui. Lá e cá. Lá e cá. Lá e cá. Lá e cá. Porra pra dentro. No Microsoft também pode fazer do mesmo jeito. No Microsoft você já pode usar a linha 10, porque a linha fica bem funda. Quase não aparece. Gente, o narizinho foi só um cortezinho. Eu fiz um corte no Microsoft. E colei aqui. Com a silicone líquida. Colei com a silicone líquida aqui. Ajeitando, ó. Eu dei a voltinha. E só essa voltinha aqui. Coladinho, tá? Só colei mesmo com a silicone líquida. Quem quiser pode passar o alinhavo. Ó. Quem quiser pode costurar junto. Tá? Coloca aqui junto aqui. Costura. Eu colei. Tá? Colei. Porque não tem problema o narizinho ficar mais durinho, não. Colei com a... Com a silicone líquida. Pode colar com a cola quente também. Mas sem fazer bagunça. Ó. Ficou bonitinho. Agora nós vamos colocar o olho. Gente, ó. Vou virar pra aqui. Ó a posição do olho. Aqui estão a orelhinha. Aqui, ó. É o cortezinho. Aonde costurou. Nós vamos colocar o olho aqui, ó. E aí eu escolhi esse olhão. De amigurumi. Vou cortar. Aqui, ó. E vou colar. Daquele esquema que a gente faz. Cola quente e tec bond. Vou colocar esse olhão aqui. Tem um tempão que eu não faço nada. Que esse olhão só. Comprei e veio junto com os outros olhos do amigurumi que eu tinha comprado. Muito tempo. Que eu tenho esse olhão. Aí eu vou pôr aqui, ó. Ele é bem nessa voltinha aqui, ó. Bem aqui. Ó. A gente coloca um dedo pra baixo. Um dedo pra baixo e um dedo aqui. E coloca aqui. Um dedo aqui e um dedo aqui. Pra lá. De um lado e de outro. Vamos dar uma puxada. Não precisa puxar muito não, tá? Pra carinha e cabecinha dele não ficar muito apertada. Só pra dar o fundinho pra gente colocar o olho. Vai pra cá. Umas três voltas tá bom. Igual a gente faz uns pássaros mesmo. Igual a gente faz uns bichinhos. Agora nós vamos colar. Um pingo de cola, ó. Um pingo de cola. Um pingo de tec bond. Vai aqui. A minha tampa aqui, eu acho que tá... Deixa eu ver se tem cola aqui. Ah, eu tenho uma com cola aqui. Essa. Aquela ali eu dei pro meu pai. Porque toda hora ele vem cá caçar tec bond. Toda hora. Aí eu dei a que tinha menos pra ele. Também não sou obrigada, né? O tempo todo. Ele fica arrumando os carros velhos dele. E pega as minhas tec bond. Bom, vou jogar um pouco mais de cola quente. Porque o que eu tenho? O olho é grande demais. A gente é acostumado a colocar pouquinho. Pra fazer os olhinhos pequenininhos. Ó. Olha o olhão. Que bonitinho. Esse cachorrinho, ele tem. Salsichinha tem um olhão. Ó. Coloca um pouco mais de cola quente. E até que bond. E... Não sei se vocês já experimentassem. Não sai de jeito nenhum. Melhor coisa que tem pra olho é a tec bond. E a cola quente. Esse aqui saiu. Que era o primeiro que a gente pôs. Vou tacar tec bond nele. Pronto. Pronto. Agora está pronta a nossa salsichinha. Gente, que gracinha o nosso salsichinha. Olha que bonito o nosso salsichinha. Que bonitinho. Vou pressionar aqui. Pra ele colar bem. Pronto. Ó. Tá vendo? Agora. Aí eu vou fazer o videozinho pra vocês verem. Como ficou. Gente, é isso aqui, ó. Salsichinha pronto. Todo prontinho. Ó. Eu coloquei o olhão nele, né? O nariz foi colado com a cola. Essa cola aqui, gente. Coloquei, né? Vocês viram? Eu mostrei pra vocês. Silicone. Qual é esse silicone? Então, aqui está o nosso salsichinha. Lido. Maravioso. Salsichinha. O salsichinha tem a perninha da frente mais curta do que a de trás. Estava olhando. Ó. O formatinho da cabeça. O olhinho fica quase que pertinho. Ó. Esse é o salsichinha Bartô. O salsichinha Bartô do ateliê Patrícia Castro. Eu desenhei todo a mão livre. Cada detalhezinho todo desenhado. Tá? A barriguinha dele aqui, ó. Ótimo. Que barriguinha linda, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Os encaixes tudo perfeitinho. Isso aqui é feltro, né? Eu vou... Eu peguei Microsoft. Vou fazer no Microsoft também. Então, ó. Que lindo. Então, é isso. Nós temos o Bartô. Lindo. Maravioso. Hoje é o nosso salsicha Bartô. Salsicha Bartô. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo, beijo, beijo. E eu vim aqui hoje pra mostrar pras nossas queridinhas que me pediram o salsichinha. Gente, que coisa mais linda. Olha aqui, gente. Olha aqui. Gente, ele é grande. Olha o salsichinha. Ó, ó. O desenho dele. Olha, eu fiz vídeo de montagem, sim. Mas como ele é uma peça inteira, que a montagem dele é praticamente o corpo dele, quem adquirir o molde, quem adquirir, né, o molde, é... Vou mandar o link, porque ele tá não listado, tá? Então, só quem tem um link, olha o salsichinha. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ah, e o salsichinha, ele vai... Ó, o salsichinha lindo, maravilhoso. Olha que lindo, gente. Esse aqui, eu fiz ele no feltro. Eu fiz esse salsichinha no feltro, mas eu vou fazer outro no Microsoft. Então, pode ir lá no meu Instagram que vocês vão ver. Ele feito no Microsoft, que eu recebi ontem duas caixas de Microsoft. Como ele é grande, um pedaço de 30 por 80, eu fiquei com medo de cortar o corpo. Eu fiquei com medo, mas eu acho que dá sim. Fiquei com medo de cortar o corpo dele e acabei fazendo no feltro, porque o feltro eu tenho pedaços... De metro, né? Então, olha, mas ele ficou muito lindo. O nosso salsichinha. Gente, aqui, o salsichinha, eu fiz esse gatinho. Olha que gatinho em Microsoft. Lindo o rabinho dele. Eu fiz o rabinho molinho. Eu fiz esse gatinho, desenhei a mão livre. Desenhei esse gatinho especialmente para acompanhar como brinde. Para quem comprar o salsichinha vai receber o gatinho como brinde. Então, esse gatinho, eu fiz ele de brinde na compra do salsichinha. Então, assim, o gatinho, o molde do gatinho, pode fazer ele rosa, pode fazer ele amarelinho, verdinho, todas as cores. Branquinho, pretinho. Eu vou fazer pretinho dele com manchinha branca. Amo. Igual o meu Orfeu. Meu gato Orfeu. Então, olha os bichinhos. Nós temos muitos, muitos, muitos bichinhos. A nossa capivara. A capivarinha. Gente, que tem mais de fofo. Olha que gostoso, gente. A capivarinha, tem o elefante, tem a girafinha. Nós temos molde de todos. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha os dinossauros. Gente, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Mais de pertinho, para mostrar para vocês o salsichinha, tá? E também todas as peças que nós fizemos esses dias e todas as peças que nós temos os moldes à venda. Num valor muito, muito, muito acessível, tá? Então, gente, olha aqui. Esse aqui é o salsichinha. Eu vou tirar para cá. Para vocês verem melhor. O nosso salsichinha. O molde vem para cá. Olha, gente. O salsichinha. Ó, o nariz aqui eu fiz ele coladinho. Quem quiser pode fazer com esse nariz comprado. Eu fiz com um pedacinho de Microsoft. O olho eu coloquei grandão. Porque a maioria desses salsichinhas que eu já vi tem o olho grandão. Essa parte aqui, ó. Esse desenho aqui foi bem complicado para mim desenhar, tá, gente? Mas já está pronto, cortado. O molde já está fácil. Eu fiz ele muito rápido para fazer, né? Ó, deitadinho. Aqui a barriguinha dele. Gente, o encaixe perfeito, tá? Muito perfeito. Rabinho dele. Aqui, ó. O salsichinha. Lindo. Maravilhoso. Então, nós temos o molde do salsichinha à venda. O molde do salsichinha que está à venda. E como brinde, eu vou colocá-la de volta. Como brinde, vai o gatinho. Então, o gatinho. Ó. Então, nós temos, ó. A capivara. A capivara. Essa capivara bebê. E nós temos a capivara mamãe também. Essa capivara mamãe aqui. Nós temos o molde dela à venda. E eu mando de brinde o molde do bebê. Então, nós temos todos esses dinossauros aqui. Nós temos todos esses dinossauros à venda. Tá? Todos os dinossauros à venda. Aqui. São esses modelos aqui. É um kit só, tá? É um kit. 10 reais. 10 reais, gente. Vou falar pra vocês o preço. Porque depois, ó. 10 reais. Vai todos no PDF, tá? Todos os modelos no mesmo PDF. Aqui nós temos o cavalinho. O cavalinho, ele vai junto da girafa. Então, vai... O cavalinho vai junto da girafa. Essa girafa que linda. Essa girafa linda, maravilhosa. A girafa... Essa girafa que eu fiz de Microsoft. Eu já fiz ela no tecido. Eu fiz ela no Microsoft. No tecido. Eu fiz essa girafa no... Ó, eu fiz no feltro. Aqui, essa vaquinha. Acabei de fazer essa semana. Essa vaquinha linda. Que pode ser feito o mesmo molde. O mesmo molde dela, ó. Vai... Essa aqui é... Vai a vaquinha e ganha a galinha de brinde. 10 reais o molde também. Vai... É a galinha e a vaquinha. Um é brinde da outra, tá? Vai as duas os moldes. A galinha pode ser feita o galo. Pode ser feito o galo com o mesmo molde. E pode ser feito o boi. Eu vou fazer esses dias pra provar pra todo mundo. Que é o mesmo molde. Vai lá no meu Instagram. Vai estar lá. O mesmo molde. Eu faço o boi e a vaquinha. A galinha e o galo. Então, nós temos também... Aqui... A capivara. Ah, tem... Nós temos também as naninhas. Ovelhinha, naninha. Nós temos três tamanhos de ovelha. As outras ovelhas acabaram aqui. Eu tenho essa ovelha grande. Essa ovelha grande. A ovelhinha e outra ovelha. Que vai no molde junto, tá? Que aí tem a ovelhinha e as outras ovelhas. São três ovelhas. Então, é isso. Hoje nós vamos mostrar... Que eu fiz... Então, eu fiz agora o salsichinha. Então, o salsichinha lindo, maravilhoso. Vai com o gatinho de brinde, tá? O molde, tá? Molde em PDF. Olha que esse salsichinha... Ele ficou com 30 centímetros de altura. Por 45 até aqui, ó. Tá? 45 centímetros até aqui e 30 de altura. Beijo, 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 beijo. Tchau.